Há 12 anos o Bloco Sanatório Geral arrasta foliões pelo centro de Terezina. A animação este ano ficou por conta das tradicionais músicas de carnaval, como marchinhas, frevo e samba. Maravilhoso, o que eu gostei mais ainda é o espaço que ele ficou realmente focado somente para os carnavalescos, né? Eu adoro vir no sanatório, sempre que eu estou em Terezina, eu sempre venho e é uma alegria, é um carnaval de rua, resgata a tradição do carnaval, tem as marchinhas e eu adoro. Todo ano eu venho, sempre o mesmo ano, muito bom, o melhor carnaval que tem é Terezina! O Bloco surgiu com o objetivo de preencher uma lacuna no carnaval de Terezina e de reunir foliões que não tinham uma opção de festa para o sábado de carnaval. Vira, amor!